Senhoras e senhores, o poder chegou! Depois de encantar o Brasil com o DVD e a turma, ousadinha e alegria, ele está de volta! A partir de agora, a felicidade mora aqui! Quente, dance, grite, viva! E muito importante, não esqueça de que o mundo, onde você passou as mil e as horas do seu dia, estão prontos, não grite, estão prontos! Então, Deus, tudo e sem coordenação, chegou a hora de falar sobre outro dia, outra história! Vamos vocês, Tiaguinho! São Paulo! É a criação, é a criação, é a criação, é a criação, é a criação! Vem casa, tudo e não te ama, em casa, tudo e não te ama, em casa, tudo e não te ama! Xê, Xê, Xê! Beijo no canso da louco do mal, a luz que faz a louca se quer deFRá, E eu venho lá em coração Se o meu irmão não me enxergará Eu te ajudo no canto da porta A minha esposa ouve E eu venho lá em coração Como é que é o nosso relógio? Grita aí! O nosso relógio é quebrinha A nossa raiva é quebra todo dia Cheio de estilo e apressão no mundo Só se caí com rosadinha E eu vou lá no ar Com o nosso relógio é quebrinha A nossa raiva é quebra todo dia Cheio de estilo e apressão no mundo Só se caí com rosadinha E eu venho lá em coração 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 O que é 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 Música Obrigado.